Mandado de prisão cumprido com base na lei Maria da Penha. Segundo com o simboletim de ocorrência, a equipe policial comandada pelo policial militar Marcelo fazia patrulhamento pela avenida Baldan, sentido Santa Rosa, momento que foi avistado um Fiat Palio com placas de motuca. A PM resolveu abordar o veículo no momento em que constataram que contra o condutor havia um mandado de prisão pelo crime de ameaça contra a mulher, com base na lei Maria da Penha. O mandado foi expedido pelo juiz Dr. Ricardo Domingos Rinhel. O crime foi cometido no dia 16 de março de 2016. O pedreiro de 32 anos, morador do Jardim Bela Vista, disse que não sabia do mandado de prisão. Ele também não possui CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o veículo foi entregue para o irmão dele, que é habilitado e foi chamado ao local. O sujeito foi detido e conduzido ao plantão policial, onde foi informado que havia sido condenado a um mês e 29 dias de prisão em regime aberto. após cientificação, ele foi liberado e, enfim, foi embora para casa. É isso. É o que tínhamos de polícia das últimas 24 horas aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs do Bom Dia Orão. Vou falar.